E as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática, que terminariam nesta sexta-feira, foram prorrogadas para o dia 20 de maio. Para participar, as escolas devem fazer o cadastro de graça pela internet na página da competição. No ano passado, mais de 200 mil estudantes e seus professores participaram da Olimpíada. A competição é dividida em quatro níveis e é aberta aos estudantes dos ensinos fundamental, médio e universitário de instituições públicas ou privadas. A Olimpíada, além de promover a melhoria do ensino de matemática e contribuir para a descoberta de talentos, seleciona os estudantes para formar as equipes que vão competir em representação do Brasil em Olimpíadas Internacionais. Olimpíada, além de promover a melhoria do ensino de matemática e contribuir para a